Seco CDs, o Moral da Bahia. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo, uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina, me fez nascer no peito essa paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, ameusa da minha poesia, ternura da minha alegria, dos meus sonhos quero te ver. Princesa, ameusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva a mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, ameusa da minha poesia, ternura da minha alegria, dos meus sonhos quero te ver. Princesa, ameusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva a mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, ameusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva a mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, ameusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva a mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, ameusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva a mau tempo, pra poder um pouco te ver. Eu tive um amor, eu tive um amor. Amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade, meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade, meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só. Por onde você for, vai sentir que eu estou. Na beleza de uma flor, ou numa canção de amor, na marca do teu corpo, que o meu corpo marcou, no gosto do meu beijo, que em tua boca ficou. Se um dia na distância, você chorar por mim, você pode acreditar, também estou assim, chorando a sua falta. Na solidão sem fim, eu vou te esperar, a vida inteira em fim. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai, e eu não te esqueci. Se um dia na distância, você chorar por mim, Você pode acreditar, também estou assim, chorando a sua falta. Pra solidão sem fim, pra solidão sem fim, eu vou te esperar, a vida inteira em fim. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai, e eu não te esqueci. Mais uma noite se vai, a insônia não sai, na tristeza eu caí. A solidão chega mais, uma lágrima cai, e eu não te esqueci. Tentei me proibir, de pensar em você. Mas como desistir, do que eu mais quero ter. Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém, virou alucinação, olha eu não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar, quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém, virou alucinação. Olha eu não vejo ninguém, quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar, quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém, virou alucinação, olha eu não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar, quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer, e me machucar, e me machucar, e me machucar. Uau! 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 E ando apaixonado por ela Ela bem sabe que deixei os meus vícios pra ficar com ela Minhas baladas, futebol, barzinho, eu deixei tudo pra trás E agora ela liga terminando, diz que não me quer mais Me dediquei a ela, pra não ferir nosso amor De tudo eu fui pra ela, amigo, amante e cantor Ela bem sabe que deixei minha vida pra viver no seu mundo E agora ela me trata como se eu fosse o vagabundo Volte, meu bem Volte, meu bem Se você não voltar pra mim, eu não quero outro alguém Volte, meu bem Volte, meu bem Vamos viver o nosso amor e ser feliz também Ela bem sabe que deixei minha vida pra viver no seu mundo E agora ela me trata como se eu fosse o vagabundo Volte, meu bem Volte, meu bem Se você não voltar pra mim, eu não quero outro alguém Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Vamos viver o nosso amor e ser feliz também Eu quero passar um final de semana contigo 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 Faz tanto tempo que não tenho tempo De ficar perto de ficar perto de ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos Que ainda, meu bem É que meu tempo é tão curto, meu bem Não, meu bem Não, meu bem Não, meu bem Não, meu bem Estou sentindo que você me chama Me espere, meu bem Me espere que eu vou no final de semana Eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar um final de semana contigo Quero entregar Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar contigo E quero contar contigo Quero entregar o quanto eu chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Me espere que eu vou no final de semana Me espere que eu vou no final de semana Eu quero passar um final de semana contigo 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 Se conceder isso, o Moral da Bahia Alô, meu patrão Nascimento Que labraço Garçom, separe uma mesa e traga uma cerveja Eu vou beber e cantar Hoje a minha viola pode quebrar as cordas E eu não vou parar Hoje eu saí de casa de cabeça virada Pra beber e cantar Hoje eu caio no mundo Hoje eu topo de tudo Hoje eu não vou voltar Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja que na minha mesa eu vou beber e cantar Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Daqui eu só saio quando clarear É, canta o sertanejo Alô, Valguíria Alô, Zé Tamo junto Garçom, separe uma mesa e traga uma cerveja Eu vou beber e cantar Hoje a minha viola pode quebrar as cordas Mas eu não vou parar Hoje eu saí de casa de cabeça virada Hoje eu saí de casa de cabeça virada Pra beber e cantar Hoje eu caio no mundo Hoje eu topo de tudo Hoje eu não vou voltar Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja que na minha mesa eu vou beber e cantar Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Daqui eu só saio quando clarear Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja Traz cerveja que na minha mesa eu vou beber e cantar Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Daqui eu só saio quando clarear C.C.D. 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 E viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Você bem perto É o que eu preciso Traz teu calor E o teu sorriso Teu amor Doce amor Doce amor Amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Teu sorriso Teu amor é o meu remédio Tua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Teu sorriso, teu amor é o meu remédio Tua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim Oh, paixão! Fá Moreno, o apaixonado do Brasil Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais em minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais em minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Eu não voltar, sou capaz de morrer Se a mulher eu não entrar, sou capaz de morrer Então, eu não perdoo E eu não consigo ver Se ela não entrar, sou capaz de morrer Precisamos gentilmente conversar Pra você eu quero abrir meu coração Vou contar um pouco da minha saudade Dessa dor, desse amor, dessa paixão Vou contar o que o meu coração sente Vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo, és meu tudo, enfrento o mundo por você Perco tudo, só não posso te perder A razão da minha vida é você O amor que eu sinto é mais forte Não vai acabar assim Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra você gostar de mim Sou seu amante, eu digo, seu poeta O seu anjo protetor Eu sou aquele homem que te ama O seu verdadeiro amor Precisamos gentilmente conversar Pra você eu quero abrir meu coração Vou contar um pouco da minha saudade Dessa dor, desse amor, dessa paixão Vou contar o que o meu coração sente Vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo, és meu tudo, enfrento o mundo por você Perco tudo, só não posso te perder A razão da minha vida é você A razão da minha vida é você O amor que eu sinto é mais forte Não vai acabar assim Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra você gostar de mim Eu sou seu amante, eu sou seu amante Sou seu amante, eu digo, seu poeta O seu anjo protetor Eu sou aquele homem que te ama O seu verdadeiro amor O seu verdadeiro amor O amor que eu sinto é mais forte O amor que eu sinto é mais forte O amor que eu sinto é mais forte Não vai acabar assim Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra você gostar de mim Sou seu amante, eu digo o seu poeta, o seu anjo protetor Eu sou aquele homem que te ama, o seu verdadeiro amor Eu sou aquele homem que te ama, o seu verdadeiro amor Eu sou aquele homem que te ama, o seu verdadeiro amor Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Eu quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Aquele abraço, teu amigo, Ceará Terra Plenagem Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho, com esse momento meu amor O apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show E atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor O que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Por que deixou? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher